Olá, eu sou a Marta e junto com a professora Selene coordeno a especialização em ecologia urbana construindo a cidade ecointeligente. Vocês se consideram uma daquelas pessoas que veem nos problemas uma oportunidade? Vocês acreditam que é possível desenvolvimento com sustentabilidade? E vocês acreditam que é possível proporcionar qualidade de vida para todas as espécies que vivem nas cidades, incluindo os animais e os outros elementos da natureza? Então foi pensando em você que a gente construiu essa especialização. Aqui em aulas online e à distância vocês entrarão em contato com profissionais que vivenciam o dia a dia desses problemas da cidade e terão a oportunidade de colocar em prática suas ideias de inovação e ajudar a superar esses problemas. Selene, você podia contar para a gente aqui um pouquinho como que é a estrutura desse curso? Oi Marta, claro. Bem, esse curso é dividido em dois módulos de sete disciplinas cada. No primeiro módulo pretende-se identificar as demandas sociais e ambientais das cidades e associá-las com as possibilidades de inovação. Já no segundo módulo pretende-se promover o reconhecimento das áreas urbanas e a distribuição dos seus habitantes. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para destacar o que para mim é o maior diferencial desse curso. Se o aluno quiser, ele não sairá simplesmente com um trabalho de conclusão de curso. Ele sairá com um plano de negócio. Com isso, ele poderá concorrer a editais de financiamento de inovação e empreendedorismo ou poderá mesmo expor suas ideias a investidores. E dessa forma, já sai do curso transformado, já sai do curso promovendo uma melhoria da qualidade de vida nas cidades. Então, estamos muito felizes no lançamento desse curso e espero poder encontrá-los aqui com a gente muito em breve. Abraço a todos!